Pouco mais das 10 horas da manhã desse domingo, o navio com os turistas atracou no Rio Negro, próximo ao porto de Manaus Por conta do período de seca, o navio ficou ancorado no meio do rio Este casal escocês está ansioso para conhecer a região norte Estou ansiosa para conhecer o Amazonas, ao lado do meu marido Esta é uma experiência única, as peculiaridades do norte do Brasil são as mais impressionantes, disse esta turista Este navio tem 1.203 pessoas entre tripulação e turistas, a maioria são americanos, alemães e ingleses A temporada de cruzeiros deve finalizar em março de 2023 A expectativa é que 18 navios atraquem aqui no porto de Manaus, injetando 35 milhões à economia local Nós temos aí uma boa perspectiva, só em um navio, mesmo ele fundiado aqui Isso não muda absolutamente em nada a previsão que nós temos para efeito de receita para a cidade de Manaus Desses 17 receptivos, temos aí uma projeção de aproximadamente 30, 35 milhões de reais a ser injetado na nossa economia Isso é muito bom, vocês que estão acompanhando de perto, a cidade de Manaus mudou essa cara, essa pegada Turismo, cultura e eventos E eu tenho certeza que este momento é o ideal, estávamos dois anos sedento Este segmento foi o primeiro a ser impactado e vamos torcer juntamente com todos vocês Cada um procurando fazer o melhor trabalho possível A imprensa, a instituição, irmanada com a população para receber os nossos turistas Até 2023, cerca de 25 mil turistas devem visitar Manaus Além da capital do Amazonas, a Rota dos Cruzeiros inclui paradas em Parintins, na Boca da Valéria, na Ilha Tupinabarana Com as paradas em Manaus, os turistas aproveitam para fazer a famosa trilha com os povos indígenas Conheceram o Teatro Amazonas, centro de Manaus O navio fica ancorado por um dia e depois os turistas seguem partida A previsão são 17 navios para essa temporada, 4 navios até o final do ano O primeiro é o insígnio que acabou de chegar E aqui são 900 passageiros Esses 900 passageiros, praticamente 800 vão ficar indo para fazer os passeios pelo Januari Passeios aqui no entorno da cidade de Manaus, Januacá E aproximadamente um incêndio ficarão aqui em Manaus Conhecendo os nossos espaços, o nosso museu, o Teatro Amazonas Enfim, todo o roteiro aqui local Obrigado